O que é o Brasil? As informações da equipe de resgate estão trabalhando no local nesse momento. E qual é o tamanho desse acidente? O que já se sabe, hein, Luca? Bem-vindo. Bom dia, Tiago, Adriana, a todos que nos acompanham. A última madrugada realmente foi palco de um terrível acidente ferroviário na Holanda, entre as duas cidades talvez mais importantes do país, entre Amsterdã e Haia, um trem que geralmente também faz a rota até Paris, até Bruxelas, considerando essas linhas, descarrilou após colidir com materiais de construção que estavam nas linhas ferroviárias. Esse trem entre cidades, que tinha dois andares, naquele horário tinha cerca de 60 passageiros e nós sabemos até agora que um morreu e outros 30 ficaram feridos, sendo que 11 deles já foram para casa e 19 em estado grave. Muitos tiveram, inclusive, ser levados de helicópteros para os hospitais mais próximos, considerando a localidade onde o trem descarrilou e também as horas da madrugada que dificultavam também grande parte da equipe de resgate de chegar lá de maneira mais rápida. Nós sabemos que essas pessoas que estão feridas, muitas delas foram não só por conta dessa colisão, mas também por um dos vagões ter pegado fogo após esse acidente, o que ainda se procura, através do sistema ferroviário, descobrir se esse foi um erro humano, esse esquecimento desses materiais de construção nesses trilhos ou se simplesmente foi um erro do condutor que não sabia ao certo ou propositalmente acabou eventualmente até colidindo sem prestar atenção, algum tipo de negligência. Obviamente que essas investigações vão começar e as respostas deverão ser dadas à população que está bastante preocupada, lembrando que já nos últimos anos houve um acidente parecido por volta de 2016 também na Holanda e essas perguntas sempre voltam a surgir, considerando também que os trens são um dos meios de transporte mais utilizados pelas pessoas entre as cidades aqui na Europa. Obrigado. 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 Obrigado.